Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Jesus era previdente, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A mesma coisa mais tarde dirá São Paulo, do meio de vós sairão lobos vorazes. Que não tem nenhum escrúpulo em dizimar o rebanho. E a igreja sempre passou por novidades, ou melhor, por desgraças desse tipo. Ontem falávamos dos pastores que imitam a Jesus. Hoje seria o caso de falarmos de pastores que não imitam a Jesus. Meus caros irmãos, é notório, é público o que está acontecendo na Alemanha nestes últimos meses e anos. De uns três anos para cá, reunidos em sínodo, episcopal com leigos também, estão querendo modificar com insistência pontos capitais que a Igreja Universal nunca irá permitir. A Igreja Universal irá permitir casamento de homossexuais? Casamento de pessoas do mesmo sexo? A Igreja Universal irá permitir que divorciados comunguem e participe inteiramente da comunhão da Igreja quando não vivem um mandamento de Jesus. A Igreja permitirá que mulheres se ordenem sacerdotisas e bispas? Pois é isso que estão propondo, entre outras coisas. Aqui está um exemplo de lobos vorazes que tentam estragar o rebanho de Jesus Cristo. O que podemos fazer? O Papa tem pedido que rezemos insistentemente para que a Alemanha não suscite um segundo Lutero. Bastou o primeiro, bastou o primeiro, com todos os estragos que fez de 500 anos para cá. Não é que não tivesse razão em tudo, mas foi demais. Foi muito além do desejado e do lícito. Peçamos que sacerdotes desse tipo se convertam. E nós conhecemos histórias de padres que começaram mal, mas com a graça de Deus e com a oração de cada um de vocês, terminou bem e muito bem. Legenda por Sônia Ruberti